Música A proposta é trazer na prática para os alunos fazerem as bolinhas de semente com argila, terra e as sementes da região, nativas da região. A gente vai imitar a natureza, a forma como ela faz essa dispersão. Como não utiliza nenhum tratamento químico, ela se torna mais saudável para o meio ambiente. Diferente e inovador, porque eu não sabia dessa parte. Eu achei que plantar era você abrir um buraquinho assim, com a semente, tampar e regar. Até isso, para mim, era uma concepção de plantar. Acho que através das bolinhas é mais fácil da gente conseguir preservar o meio ambiente. Tirou a gente do nosso conforto e mostrou como é prático fazer isso. Música